O vice-ministro da Saúde, Bonifácio Malcoli, relatou que mais de 60% da população em Raioa receberam já vacina. O vice-ministro da Saúde, Bonifácio Malcoli dos Reis, junto da equipa de saúde da Raioa, avaliam o progresso da vacinação contra a Covid-19 na Raioa. O governante destaca a importância de avaliação da campanha de vacinação contra a Covid-19 na Raioa. De acordo com Bonifácio Malcoli dos Reis, mais de 60% da população da Raioa receberam já vacina. Já o presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial, o Ecusi Ambeno, Arsino Paixambano, destaca também a importância de avaliação do serviço da saúde para melhorar o atendimento ao público. com exílio nono, RTT Aline.